Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a palavra para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Ela que é Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que ela nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de nós termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos a palavra do Senhor. Quero te convidar mais uma vez a pegar a sua Bíblia. Hoje, lá na carta de São Tiago, no capítulo 5, versículos de 1 a 6. Carta do apóstolo Tiago, capítulo 5, versículos de 1 a 6. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Vós, ricos, chorai e gemei, por causa das desgraças que sobre vós virão. Vossas riquezas apodreceram e vossas roupas foram comidas pela traça. Vosso ouro e vossa prata enferrujaram-se. E sua ferrugem dará testemunho contra vós e devorará vossas carnes como fogo. Entesourastes nos últimos dias. Eis que o salário que defraudastes aos trabalhadores que ceifavam os vossos campos clama. E seus gritos de ceifadores chegaram aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Tendes vivido em delícias e em dissoluções sobre a terra. E saciastes os vossos corações para o dia da matança. Condenastes e matastes o justo. E ele não vos resistiu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, esta palavra que nós ouvimos lá na carta de São Tiago, ela traz para nós uma advertência. E nós precisamos compreendê-la da forma adequada. Ela vem falar acerca da riqueza, do dinheiro, das posses que advêm para as pessoas por meio da injustiça. Da injustiça. Fala aqui. Que o salário que defraudastes aos ceifadores que ceifavam em vossos campos clama. Clama. Fala de alguém que contratou e não pagou. De alguém que reteu o salário do trabalhador. De alguém que se enriqueceu à custa da desgraça do outro. É um dinheiro sujo. É um dinheiro injusto, baseado na injustiça. E toda riqueza, todo dinheiro que sobrevém a qualquer pessoa por meio da injustiça, ele é causa de maldição. Esta pessoa que se enriquece à custa da injustiça sobre aquele pequeno, à custa da injustiça do trabalhador. Aquela pessoa que cresce, que se enriquece, passando a perna nos outros, pisando nos outros. Isto é causa de maldição na vida da pessoa. Isto não é agradável aos olhos de Deus. E tudo aquilo que a pessoa possa adquirir por esta vida errada, esta vida de tomar para si aquilo que não é seu. Tudo isso, todo este patrimônio, todo este dinheiro, ele pesará, ele dará testemunho diante de Deus contra esta pessoa. Este tipo de injustiça é abominável aos olhos de Deus. Por isso nós precisamos esclarecer. Não que o dinheiro seja ruim, nós precisamos do dinheiro. Nós vivemos em um cenário político e econômico que há a necessidade do dinheiro para você manter a sua casa, para você manter o seu lar, para você sustentar a sua família, para poder desfrutar um pouco da vida. Mas todo o dinheiro que venha para o seu bolso, para a sua conta, por meio de injustiça, lembre-se de uma coisa, ele é causa de maldição na tua vida, na vida da tua família, na vida dos teus. Por isso, não aceitemos nenhum dinheiro que venha, chegue até nós, por meio ou que tenha causa injusta. Que não seja justo, que não venha do trabalho, que não venha do esforço. Se o dinheiro não vier do trabalho, se o dinheiro não vier do esforço, se o dinheiro não vier de uma causa justa, ele é fonte de maldição. Antes não tê-lo do que tendo ser condenado diante de Deus. Por isso, nós também queremos pedir a bênção de Deus sobre nós, e nessa bênção, clamar ao Senhor que nos livre de sermos homens e mulheres que tenhamos para nós dinheiro, ou bens, ou propriedades, oriundos da injustiça. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.